Olha aí meu povo, hoje vamos aqui preparar um colorante aqui, um colorau Pode colocar tudo mãe? Pode Ó, ao vivo, da hora Vai falando aí mãe, como é que é? A gordura É, ele vai mexer mesmo aqui Preparando um colorau da hora Eu só coloquei Foi eu que tirei lá, mas eu vou aquele lá Até tem um vídeo batendo nesse colorante Como é que é? Faz ele aqui, depois Aí passa ele na gordura aqui, aí deixa ele ficar bem vermelhinho Depois coloca a farinha E pila E pila, aí pisar bem pisadinho, que ele estiver bem vermelhinho Aí vai peneira na peneira Aí tá feito Você sabe que eu gosto com farinha Tem gente que tira com fubá, mas eu não gosto de fubá não Eu gosto de farinha Nesse caso aqui você vai fazer com o que? Nesse caso aqui, vai ser puro mãe Vai ser com farinha Quanto tempo é de douro aqui? Não, já tá quase bom já É só esquentar É só esquentar mesmo Não é fritar, é só esquentar mesmo Olha aí ó Olha aí como é que tá Já soltando, não? Ah, ele tem que soltar a tinta É, ele tem que soltar a tinta Só não pode deixar queimar, senão amarra Só pode esquentar Aí, tá terminando já Daí a pouco nós vamos ver Aí vai pôr, ó Agora farinha Uma farofa Pera aí Fazendo uma pila aí Aí ó A ver se o vaqueiro vem ajudar aqui Porque na hora de comer ele é bom Na hora de comer ele chega Olha, bate aqui pra ver se ele vem Olha a farofa Chega Chega aqui Chega Ó, meu pô Tá vendo aí Ó Agora é pila Tá vendo Ó, aqui dá uma pilada aí Aí ó Ó o homem pilando Que muito o que rapaz Bora Não é bom pra comer Não é bom pra trabalhar Então é bom pra trabalhar Ih, meu pô Bora Vê se você paga o queijo de hoje Café Eu nem comi ainda Vou pegar Aquele coisa Agora é bom Olha o tamanho desse pilão Aqui, agora fala bem aqui Essa mão de pilão bico Tinha que ser proibida Aqui numa cozinha Porque se a mulher brigar com o marido Segurar um gasto desse bico Que ela der na cabeça dele Mata É bom É bom pra quê Tu casar com a mãe é bico Tu acha que tu vai comprar Uma mão de pilão dessa aí Que dói igual desse Olha eu Vou aqui trabalhando Botei pra trabalhar Porque ele mesmo não queria não Aí ó Já deu Ó a cor que já tá Tá vendo Aí aqui vai peneirando Tirando um bocado Isso aqui é uma coisa rápida Só pra cozinhar agora Que não tem Depois tu faz o serviço bem feito É rapidão Vendo aí Aqui é só pra fazer o almoço de hoje De amanhã é outro dia Né É É Pelo menos hoje tu pagou o almoço Né Meu povo Fica aí a dica aí Ó Como é que faz um corante Uns fala Coloral Outros fala Sei lá Como é que fala Corante Urucum Sei lá Tem tanto nome pra isso aqui Aí ó Tá vendo Ficou vermelhinho Vermelhinho E eu vou falar pra você Esse aqui ó É cinquenta Cem vezes melhor Do que aquele supermercado Aquele de pacotinho Num frango é bom demais Você não pode nem colocar muito Ó Ó Ó a cor É Tá meu povo Fica aí a dica Como é que faz um corante Rapidão Depois eu vou mostrar o pé Pra vocês ali Como é que é Aqui Nossa Isso também é cultura Pô É É que é tudo É que é tudo É vaqueiro É tudo É assim Tudo é um pouco Então meu povo Fica aí ó Dica nossa aqui ó Aqui tem jeito É que nós podemos casar Vai Pode Vai É que nós podemos casar